Dia 1º de outubro é o Dia Nacional do Idoso e para comemorar a data e prestigiar aqueles que tanto contribuíram com a sociedade, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas organizou uma agenda cheia de atrações que teve início na tarde de hoje. A Igreja Luterana São Paulo, localizada no centro de Novo Hamburgo, recebeu pessoas da melhor idade que participaram do culto que deu início ao mês do idoso em Novo Hamburgo. Eliane Borges, titular da Coordenadoria do Idoso, ajudou a organizar a agenda que vai trazer diversos eventos para este público tão especial. Vamos contemplar a todos, privilegiar a todos que participam e participam com qualidade. Isso é muito importante que eles se sentem felizes interagindo com toda a sociedade e sempre participativos. Isso é realmente um envelhecimento ativo. O culto ecumênico abre a programação que se estenderá até outubro e vai contar com diversas atrações especialmente organizadas para o público da terceira idade. As atividades visam valorizar e atrair esses integrantes da comunidade que estão cada vez mais atuantes e participativos. Eu acho que é importante porque fortalece os grupos e fortalece o idoso também, que ele tem mais voz na sociedade também. Porque cada vez mais tem idosos e um dia todo mundo quer chegar lá, todo mundo quer ser idoso, quer chegar a ser idoso. Hoje eu estive dando uma olhadinha no jornal, tem bastante coisa boa para a gente participar, né? Vamos ver o que a gente pode acompanhar. A programação vai trazer atividades diversas e deve contar com uma boa expectativa de público para 2012. Em torno de 1.500 pessoas participam, né? Não todos numa vez só, mas vai ter jogo de câmbio também, né? Agora no Jornal do Rincão, então assim é uma coisa bem diversificada. Então vários grupos, em torno de 1.500, vão circular por todas as atividades. E familiares dessas pessoas podem? Podem participar, é aberto a todos. Com certeza serão bem-vindos. A programação segue até o dia 1º de outubro. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail elianiborges.novoamburgo.rs.gov.br ou pelo telefone 3594-9367.